Tô lendo de mais luz com 29 2 daqui, é mais 2, 3 daqui já Caralho, ah Onde é que tem, velho? Faz uma visão, velho O povo da bruxa Comigo! Tô meio na cara Descanse, pai, mexe no carro Um tiro aqui! Ah, eu acho que eu vou tirar aqui Boa! Oh, eu tô no... Outro em meio, tô lendo Opa! Dentro aqui Abriu lá na direita Deu um... Deu bem, deu bem Nego, eu vim dos escofos Onde demônios Tentarão levar moções Troca de tiro e tráfico É o que sempre vai levar meus manos Não sou pra eternidade Outro e vou mofar Atrás dessa igreja de curandão Deu bem, deu... Derrubei, deu... Nego, eu chego no baile Com a mestre da couve ou da bruxa Meu favorito de tira Não, eu não levei Eu levei para mal Agora daí, calma Agora daí Deu bem, dois Não tô junto, não Vai se f*** Trampo no chute igual L Seja elimina a resposta Porque ele é rápido Diferente Diferente Deu bem Mas vai ficar com as mentes Desperente Calma aí Tá, olha aí Calma aí Calma aí Calma na mente dele Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí